Olá, a Corte Especial confirmou a decisão cautelar do ministro Mauro Campi Belmarques, que determinou o afastamento do governador do Tocantins por 180 dias. Ele é investigado por formação de organização criminosa voltada para o cometimento de crimes contra o plano de saúde dos servidores estaduais. Além da suspensão do exercício da função do governador e de outros agentes públicos, a Corte referendou as medidas de proibição de acesso dos investigados a determinados locais e de terem contato entre si, também como forma de preservar a apuração dos fatos. E a ministra Regina Helena Costa restabeleceu sentença que condenou o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda por improbidade administrativa. A condenação se deu devido a irregularidades na contratação da empresa responsável por organizar um jogo amistoso de futebol entre as seleções do Brasil e de Portugal em 2008, na reinauguração do estádio Bezerrão, região administrativa do Gama. De acordo com a ação civil pública, houve dispensa indevida de licitação no valor de R$ 9 milhões. Entre as sanções estão a perda dos direitos políticos e pagamentos de multa. Já a quinta turma manteve a decisão do desembargador convocado, Jesuíno Rissato, que não conheceu de habeas corpus, impetrado pela defesa do ex-médico Roger Abdelmacy contra a revogação da prisão domiciliar humanitária. O benefício havia sido cassado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Roger Abdelmacy foi condenado a 278 anos de prisão pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor contra pacientes. O relator destacou que o tribunal de origem não constatou nenhuma situação excepcional ou mesmo a falta de cuidados por parte da equipe do presídio, além do fato de que Abdelmacy não atende os requisitos exigidos para obter a prisão domiciliar. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!